Música Acampamento Israelita Mesmo em menor número, nós nunca perdemos para os filisteus Acredito que podemos avançar com as tropas Está louco, Gade? As muralhas filisteias são indestrutíveis O mais sábio é ficar na defensiva Meu pai, Shamir tem razão Não precisamos avançar Vamos avançar sim Sou o rei dos hebreus Deus está comigo e posso derrotar qualquer um Senhor, dê mais uma chance para Saul O povo não pode mais ficar sem o rei Não chore por Saul, meu filho O coração do rei já não me pertence mais Saul se encantou com o poder E já não se alegra com seu Deus Por isso eu escolhi outro rei Um outro rei, senhor? E quem seria esse guerreiro forte e valente Capaz de governar nosso povo? Vá para Belém Encontrará um homem chamado Gessé Um de seus filhos será o novo rei de Israel Muito obrigado, senhora Esses bolinhos estão uma delícia, viu? Mas então, sacerdote Qual de meus filhos será o rei... Gessé Já disse para deixá-lo comer em paz Não, tudo bem Vou consultar o senhor Ó senhor Diz ao teu servo Qual desses jovens será o futuro rei de Israel? Aquele que eu escolhi Não está presente Meu filho Nunca mais ataque minhas ovelhas É esse, meu senhor? Sim, Samuel Este é o futuro rei de Israel Fim! Música 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 Davi, nosso Deus te escolheu rei E no momento certo, o trono de Israel será seu E Deus quer que você cuide do nosso povo Assim como você cuida das suas ovelhas Mas como eu farei isso? Eu não sei lutar Não sou um bom guerreiro Tem certeza que Deus me escolheu para isso? Deus sabe muito bem o que faz, Davi Apenas confie nele Atenção homens! Formação! Eu, Golias, venho da cidade de Gat Desafio o exército e o próprio Deus de Israel para um duelo Se algum de vocês me enfrentarem um combate De homem para homem Nós, filisteus, seremos seus escravos para sempre Mas se vocês perderem Serão nossos escravos O que me diz, Saul? Não posso derrotá-lo E nem o meu mais corajoso guerreiro seria capaz O que devo fazer? Vamos encadar a realidade, Saul Não podemos derrotar Golias Vou dar a ordem de retirada, meu rei Tudo bem Vocês têm razão Retirar homens Cidade Filisteia Com Golias em nosso exército Saul nunca poderá me vencer O Deus Dagon finalmente ficou satisfeito com os seus sacrifícios, meu rei Faremos uma grande festa Finalmente, tenho Saul em minhas mãos Tome estes bolinhos E leve para seu irmão Eliabe Sim, pai Eu só gostaria de saber Quando me juntarei ao exército também Você é muito jovem e frágil, Davi Talvez seja um rei diferente Mas evite falar sobre isso Tudo bem, pai Eu volto logo Até breve, meu filho FIM! Acampamento Israelita General Shamir Quais dos nossos homens Você acha que tem condições de enfrentar Golias? Ou ser realista Nenhum de nossos homens pode derrotá-lo Mesmo sendo alto Extremamente forte Golias também é muito rápido Só nos resta rezar E pedir a Deus Que nos mande alguém que possa derrotá-lo Por favor Você sabe onde está Eliabe? Você deve ser Davi O irmão mais novo dele Sou eu mesmo Seu irmão está na tenda do ferreiro É só seguir reto por aqui Eliabe, tudo bem? Nossa mãe te mandou estes bolinhos Eu comi alguns Espero que não se importe O que está fazendo aqui, Davi? Nosso pai não deveria ter deixado você vir aqui a uma hora dessas? Não estou entendendo O que está acontecendo? Bom dia, Saul Não acha que está uma manhã linda para se tornar um escravo? Vejo que o povo tem o Deus que merece Seu Deus é covarde como você, Saul Eu poderia continuar a insultar você e seu Deus covarde Mas cansei de perder meu tempo Se acertar meu desafio Esteja aqui, amanhã, nesse mesmo lugar E acabaremos com essa guerra de uma vez Oh! Eu aceito o desafio! O que pensa que está fazendo, seu miolo mole? Vou aceitar o desafio, é claro Como consegue ouvir tudo isso e ainda ficar parado? Você já viu o tamanho de Golias? Você teria muita sorte de ficar vivo Mais do que 5 segundos lutando com ele Agora, o que preciso fazer para lutar contra ele? Pode deixar comigo, eu cuido disso Meu rei! Onde nossas armas aceitou o desafio? Mandiu entrar Quem pode ser este bravo guerreiro? Bom dia, meu rei Eu gostaria de... Isso só pode ser brincadeira Como um moleque pode lutar contra Golias? Com todo respeito, meu rei Mas, pelo que eu ouvi no acampamento O senhor não tem outras opções Pelo menos você tem experiência em batalha? Sabe manusear uma espada? Ou uma lança? Não, senhor Mas sou muito bom com minha funda e meu cajado Já até matei leões e ursos para salvar meu rebanho Animais não pensam Ou usam armaduras? Ótimo Então convide outro para enfrentar Golias Tudo bem Permito que você o enfrente Até lhe dou minha armadura Ela o protegerá Como me protegeu em várias batalhas Muito obrigado, meu rei Fim! Fim! memócrative Epa 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 Não posso lutar com isto Veja só Mal posso andar Podemos ver se encontramos uma armadura menor O que acho difícil Porque não temos ninguém com o seu tamanho Muito bem Terei que lutar sem ela Tá ficando louco? Já é praticamente impossível vencer o Golias Se você ainda quer lutar sem armadura Até parece, bicho Preciso apenas da minha funda Você vai ver Finalmente aceitou meu desafio, Saul Mesmo sendo um velho, não pegarei leve com você Não sou eu quem vai lutar com você Eu lutarei com você Só pode ser piada O seu Deus, assim como o seu rei É um grande covarde Mas tem um ótimo senso de humor Agora sério, quem vai lutar comigo? Já disse que sou eu E sem insultar o meu Deus mais uma vez Eu acabo com você Solta o som, Biscuit Ah, vai chorar Por que você não corre pro colinho da mamãe? Vou te mostrar quem é Chorão aqui Deus abençoe, Davi Pois ele venceu o gigante Golias Viva, Davi! Viva! Meus parabéns, Davi Você derrotou o gigante Você é o cara, mano Quando voltarmos Você vai ter seu lugar no exército Mas eu não sei usarmos Posso não ter tanta sorte Nas próximas batalhas Fique tranquilo Vamos treinar juntos Você vai ser um grande guerreiro Tenho certeza Fim! 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 Isso é uma vergonha Como eu, poderoso rei Aquis, pode perder para um moleque Poderíamos fazer um grande sacrifício ao nosso deus Dagon Assim ele se alegrará com a nossa oferenda e nos dará uma grande vitória sobre os israelitas Precisamos mesmo? É de carros de guerra e não de sacrifícios Podem sair! Preciso de um tempo para pensar Mire com um dos seus olhos, segure a respiração e depois solte a flecha Isso parece ser bem complicado Com o tempo você pega o jeito, fica tranquilo Não, não, não! Eu sou o rei! Você não pode me tirar a coroa! Meu rei, está tudo bem? Uf, foi apenas um pesadelo, pelo menos eu espero Meu rei, o exército filisteu se aproxima Toquem a trombeta! Escudeiro, prepare minha armadura Dessa vez você vai perder, Sal Nosso deus Dagon nos dará uma grande vitória O exército filisteu começa a cantar o nome de seu rei Aquis! 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 Temos o melhor guerreiro Viva Davi! 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 Atacar! Viva Davi! O melhor guerreiro do mundo! Davi! 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 Eu sou o rei Deveriam clamar pelo meu nome e não desse moleque Mas será ele o escolhido de Deus? Preciso matar Davi Como seu rei Quero dizer que protegerei meu povo com toda a minha força Enquanto eu for rei Nenhum filisteu tocará em um fio de cabelo de um hebreu Davi! 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 Eu não sei se vocês me ouviram, mas... Davi! 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 A coroa é minha e nem Davi, nem ninguém vai tomá-la Preciso matar Davi FIM! Será que nossos filhos serão guerreiros ou serão músicos? Prefiro que sejam músicos, eu não quero imaginar meu filho em uma guerra. Ah, quer dizer então que já já terei um sobrinho? Eu vou ensiná-lo a ser um grande guerreiro. Ah, mas você não vai mesmo. Meus parabéns, Davi. Estou muito feliz por você. Muito obrigado. Agora vamos dançar. Davi quer sua coroa. Tem que se livrar dele. Não posso. Ele é apenas um menino. Não pode. Se não fizer isso, ele o matará. Eu sou o rei. A coroa é minha. E não deixarei ninguém a tocar. Morra, Davi! Morra, Davi! Morra, Davi! Uai, você tá louco? Como pode gritar uma coisa dessa? Davi nem está aqui. Não estou louco. Ele quer me matar. O que está acontecendo? Não dá pra explicar tudo agora, mas preciso fugir. Seu pai está querendo me matar. O quê? Como assim? Eu vou voltar. Daqui a pouco seu pai vai entrar aqui. Ele quer me matar. Dê qualquer desculpa pra ele. Tudo bem. Mas se você não voltar, eu vou atrás de você. Eu te amo. Pode baixar a espada, Davi. Não viemos aqui te atacar. Por que você partiu sem falar nada? Me desculpem. Não queria colocá-los em risco. Eu não ficarei aqui pra servir um rei maluco. Vamos com você até o fim. Fim! 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 Fim!